2014, com certeza, foi um dos melhores anos da nossa vida. Depois que a Cláudia engravidou, começou a contagem regressiva, assim. A gente não via a hora, né, de conhecer ele, de encostar nele, de olhar pro rosto dele. Era uma ansiedade muito boa. Eu lembro que antes dele nascer, a gente vivia reclamando que não tinha tempo pra fazer as coisas. E o engraçado é que depois que ele nasceu, a gente passou a ter menos tempo, só que a gente conseguia fazer mais coisas. Você consegue ser mais produtivo, você consegue aproveitar melhor o seu tempo. Tudo que você vai fazer parece que tem um porquê, você tem mais garra, mais força de vontade. Com certeza foi um up na nossa vida, foi uma mudança pra melhor. A gravidez foi a melhor experiência que eu vivi na minha vida. A experiência é tão mágica que eu acho que toda mulher deveria viver. O tempo vai passando, a gente sempre acha que não é o momento certo, né, pra ter um filho. A gente descobriu o verdadeiro significado da palavra amor. O fato do parto ter sido natural e eu ter participado de todo o processo, eu acho que fortaleceu muito nossos laços. É inexplicável o que você sente quando você vê o rosto do seu filho pela primeira vez. A gente descobriu o que você sente quando você vê o seu filho pela primeira vez. A gente descobriu o que você sente quando você vê o seu filho pela primeira vez.